Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira, mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Se não se perde o jogo, se não se perde o jogo Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira, mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Se não se perde o jogo, se não se perde o jogo Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental Meu bem, muito bem Faz um mal sem igual Meu bem, muito mal Faz um bem sem olhar a quem Meu bem, muito mal Faz um bem sem olhar a quem Não deixe seu lobo devorar a sua ovelha Mesmo que ela queira, mesmo que ela queira Nem sua ovelha amansar o seu lobo Se não se perde o jogo, se não se perde o jogo O equilíbrio do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental Do mal e do bem, do bem e do mal O equilíbrio do tal é fundamental O equilíbrio do tal é fundamental O equilíbrio do tal é fundamental Meu bem, muito bem Faz um mal sem igual Meu bem, muito mal Faz um bem sem olhar a quem Meu bem, muito bem Faz um mal sem olhar a quem O equilíbrio do tal O equilíbrio do tal O equilíbrio do tal é fundamental O equilíbrio do tal é fundamental É fundamental o equilíbrio do tal 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 é fundamental o equil